Fala galera, beleza? Bora, mais uma partidinha aqui de paladins. Casual, cerco, esse carregamento aqui eu não joguei ainda, hein? Não sei como é que é. Vamos ver se vai demorar aqui. Minha internet tá meio fraco, cara. Os caras já travados aqui, entrar na partidinha. Viu um boato aí que eles tão querendo por enquanto deixar frio os campeões e depois eles travar. Fazer tipo uma rotatividade, né? Aquela semana joga com os gratuito. Vou cá sniper hoje. Deixa eu jogar alguma coisa. Cara, eu tô muito ruim. Eu tava falando aí, eles tão querendo aí, parece um boato de... Mais pra frente tá querendo cobrar. Pra você cobrar, igual funciona pra quem joga... Vou falar LOL que eu jogo LOL, né? Jogo LOL, cara. Acredita? É, mas eu acredito que Dota também deve ser assim e os outros demais aí. É, você com o próprio... O próprio dinheiro do jogo, né? Aquelas monedinhas que a gente vai conquistando. Poxa, na fila de novo? Ah, não. Achei que ela tinha dado pau comigo, né? Com o próprio dinheirinho do jogo, você... Libera os campeões aí. Bora, bora, bora. Cadê aqui? E... Mas tô gostando. Tô gostando. Ah, aqui, ó. Essas monedinhas aqui, ó. Isso aqui parece que você vai comprar. Mas o jogo tá em fase de beta ainda, né? Acredito que vai melhorar muita coisa e mudar muita coisa. Poxa vida, tá difícil, hein, cara? Tanto é que eu tô vendo aqui, ó. Tem três lugares aqui ainda. Tem um... Pessoal bloqueado. Bora, bora, bora. Mais um. Aí, cadê? Outra carambola. Ah, eu vou com... Drogos. Mesmo. Ah, ele escolheu aqui ela já, ó. Kinesse. Mas tá beleza. Bora lá, bora lá, bora lá. E prestei um esquema também, um modo competitivo de liberar quando todos... Os... Campeões... Estiverem no nível 4. Não sei se é verídico. Esse som, meu, que arrebenta aqui. Não sei se é verídico, mas... Vamos ver, como é que é. Cataratas da onça. Quem tiver jogando, tá meu link ali. JRKingGamer. Só na ignais. Mete bala. Isso aqui tem esqueminha legal, Kid. Que eu demorei, pá. Vê que ele fazia isso, né? Com trouxa, só pulava. Você viu que legal que dá pra fazer, né? Aqui. Esse Q também dele é foda, velho. Cadê? Aqui, ó. Ativou. Ó. Eu gosto desse carinha aqui. 5, 4, 3, 2, 1. A batalha começou. Bora, bora, bora. Podia ser em portuga, né, cara? Igual o Overrote. Tá bom. Puta, aquele mapa que eu... Último jogo. Pega ela de costa aí, mano, Brawl. Virou lenda já. Essa manhãzinha invisível é o Kross. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tá, porra. Vem alguém aqui. A polícia. Bora, bora, bora. Tá, cacete. Sorta, velho. Enrosquei na parede aqui. Como vocês sabem, eu não sou bão. Vamos perder não, cara. Vamos ganhar aqui o bagulho. Tá, cacete. Beleza. Sentindo que hoje tá pra nós, hein. Bora, bora, carrinho. Bora levar. Polícia. Tem uma vaca aqui, gente. Caçarola. Virei lenda. Beleza. Vamos segurar mais um pouco. Bora, bora, bora. Vamos carregar. Oxa vida, essa manhãzinha tá marcando eu, cara. Beleza, beleza. Quase matou minha vida. Beleza, bora, bora. Não vamos conseguir chegar lá. Não sei, vamos ver. Não lutei nem uma vez ainda, cara. Beleza, o Grapa. Eu não vou. Beleza, o Grapa. 30 segundos remaining. De novo, de novo. Meu som tá alto aqui, cara. Tem um barulhão aqui. Não sei nem se deu pra ouvir minha voz. Bora, gente. Falta pouco. 15 segundos remaining. 10, 9, 8. Beleza. 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 Levei um no finalzinho ainda, hein. Good game. Flank left. Ataca. Ok. Ok. Hehehe. Não mande de mexer com esse trem, não. Point spawning in 15 seconds. Fica um pouquinho mais ágil, cara. Tô sentindo que hoje não vai ganhar. Começamos bem. Cinco, cara. Vai, filho. Seja fico invisível, eu já vou encartilhar aqui, ó. Não vai dar uma coisa só. Não vai, é. Vai, vai. Vai, 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 vai... Não vai dar uma coisa só. Quase, quase, quase. No, não vai, vai. Tô, tira, vai, vai. Atenção Precisa de cura Precisa de cura Precisa de cura Precisa de cura Ajuda eu aqui Poxa vida Precisa de cura Precisa de cura Precisa de cura Precisa de cura Vou segurar um pouquinho Atenção 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 Ui